Galera, comenta aí de que jogo vocês gostam e deixa um like se vocês gostam de Among Us Eu gosto de vários jogos Among Us, gosto muito e gosto também bastante de Fortnite, beleza? Peraí que eu também já vou deixar meu like porque eu gosto muito de Among Us Boa, a mãe tá deixando o like, já deixou o like? Então bora começar mais um Pai, Filha, Reage E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pai também, vloga, vloga no vloga! Bora, vamo que vamo que hoje a gente trouxe pra vocês mais vídeos de Among Us no TikTok que vocês gostam tanto E deixa muito like, manda pros amigos que a gente vai trazer mais pra vocês, tá bom? Beijo e vamo! Vai papai! Como pegar um impostor? Atrás dele! Nossa! Que legal mano, deixa eu ver de novo isso aqui, peraí, olha que legal! Ele tava aqui na frente e os outros estavam tudo escondidos atrás dele! Olha, ele tá 5 atrás dele! Muito da hora, muito da hora! E não esquece, se você não é inscrito, se inscreve no canal pra fazer parte da família mais react do YouTube! Bora pro próximo! Internet de escada Vamo ver, internet de escada Tá bom, tô jogando Quem não sabe, internet de escada é uma internet muito ruim, tá? Quando você tem internet muito ruim que antigamente tinha Hoje em dia todo mundo tem uma internet comum Mas antigamente era horrível a internet de escada, horrível Meia hora pra abrir o Facebook Olhou, não tem ninguém? Já é, Elvis Ah! Ah, que ele tá lagado, entendeu? Quando a internet tá lagando é a mesma coisa que a internet de escada Aí, conseguiu matar Conseguiu Conseguiu, conseguiu O que aconteceu? Ah! Ah! Não matou Tá bugado Super internet bugado Talvez seja bom você ter internet de escada pra jogar Among Us, tá? Sim O cara tá lagado no Among Us Não tem como Sumiu E virou Os caras pegaram ele de língua de fora Muito bom aí Super bom Fica uma boa tática Se você tiver internet de escada e internet ruim pra jogar Among Us É bom porque você fica lagando E o impostor nunca pega você, hein? E daí também não é muito bom Porque daí cai o jogo É, também não é muito bom porque cai É verdade Tem isso também Invencível Ok Mesmo Um tipo de animação dos outros Eita É o impostor O vermelho Caraca O cara é um ninja, mano É um samurai Nossa, parecia aquelas coisas tipo Dragon Ball Coitado, Dantes Só saiu a tampinha Coitado Hã? Hã? Ih Como assim? Coitadinho Hã? 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 Ele duvidou lá de si mesmo? Pegou e comeu outro Hã? Coitado Esse é o pior impostor de todos os tempos Não consegue matar ninguém Hã? Coitado Hã? Abriu a barriga e falou Fala, amiguinho Tamo junto Tchau Hã? Hã? Tava brava Hã? 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 Esse péssimo impostor Péssimo Né? Ou os caras que tão usando o hack pra não morrer Pode ser isso também Também? Eles tão usando o hack pra ficar calmo John Wick Caraca, agora quero ver John Wick na Omogus Olha lá Nossa Já matou o cara com uma bolacha Ah, já falando de John Wick Fala, John Wick, meu amigo Que recado você tem pra quem tá assistindo Alô, galera Aqui é o John Wick E eu quero que vocês apoiem no Fortnite O pai também joga Meu amigão Que é bravo assim como eu Yes, baby Thank you Viu? Apoie o pai do Fortnite Galera John Wick falou Tá falado, tá, galera Falado Não esquece Apoia lá O pai também joga Ajuda demais E Escolas começando Aulas começando Muito caro Dê parabéns Ame muito seu pai Porque escola é um negócio caro, tá Ai meu coração Dói meu coração Boa educação pra vocês Então usa o código O pai também joga Na loja do Fortnite Pra ajudar a pagar As escolas das crianças É o bravo, né Ah, tô ouvindo música Matou o cachorro do John Wick Que nem lá no filme Que nem no filme Nossa senhora Quem não tá ligado No filme O cachorro do John Wick morre É por isso que ele começa É assassinado o cachorro, né Por isso que ele vira Começa a matar todo mundo No filme Sim, ele usa um lápis E cobrava John Wick Vencedor Lego Us Como seria um Leg Wars, Ashley Olha Seria assim Já descobrimos Bom, não tem sangue, né Já Seria mais tranquilo Ele só desmonta Tipo É Lala é linda Oh meu Deus Muito legal Muito engraçado Eu fico pensando Quem tem paciência Pra fazer uma montagem dessa, né Sim, que tem que pegar Mexer o bonequinho Pra cada movimento Cada movimento Corte Ali é um negócio Trabalhoso Parabéns quem fez Ó Salma de palmas Divação de pós Pra quem já deixou O like no vídeo, hein O amor já está no ar Será? No Amangas Existe amor? Agora eu quero entender Ah, essa Meu Deus Essa task é a mais chata De todas Ih, essa é a mais chata O azul Ela ajudou o roxo Ah Daí no final Começaram a fazer as tasks Junto As tasks junto Só falta um deles Só que falta Ajudou a ligar os cabos Será que está agradando Ih, é o vermelho O vermelho Ah, mas o azul É um impostor também O azul é um impostor Não quer que elimine o roxo Hum, já entendi Jogaram o lixo junto Olha que coisa romântica Ele ficou tipo Você vai roubar a minha quilo Então, né É, eu falei que ele não estava Tipo, protegendo Ele estava tipo Não, a quilo é minha O amor no Amangas Eu sabia Que não existia Gostando esses textos O azarado O que o azarado faz? É azarado Nossa Eu achei que era Eu achei que era aquele vídeo Bolo ou verdadeiro Eu achei que ia ser um bolo Do Amangas Oh, oh Oh, oh Novamente Aquela mesma coisa Que aconteceu Eu não ia fazer nada não É, foi palavra, irmão Vitória Também Igualzinho o outro Saiu um monte de cara de trás, né Sim, né O fantasma Ai, fantasma Eu tenho medo Na moral Começou o fantasma Eu já estou com medo Criança feliz Tá de boa Não viu que tem um fantasma O fantasma passou ali Sim, ninguém vê um fantasma Entrou na criança o fantasma Entrou Eita Agora vai se vingar É o pai dele Ele não quer Ele não quer Eita Ele vai se vingar Já era Nossa senhora Foi o azul pro lobby Coitado Não, tá suspeitando nada O amarelo tá distraído do Casteschi Sim, ó E o filhinho Acabando com todo mundo Que filho malvado, hein Que não é o filho É o fantasma, né É Olha lá O amarelo que vai ser acusado Quer ver? Eita, não Já era Foi até É porque não era ele, tá Ligado, galera Quem era mesmo o fantasma Era o fantasma Que entrou dentro da criança Que usou a criança Pra fazer as falcatu E mandar todo mundo pro lobby O hacker Hacker Eu quero ver esse hacker Hã 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 Que isso? Ei, espera Ué, todo mundo Ah, ele é hack Hacker E tipo, os dois são impostor E aí um terceiro entrou lá Eles estão tendo a ser o hacker Olha lá, viu O preto é o hack E é mesmo, pô E ser o lagado Ele ser o bugado Porque os dois impostor Estavam entrando dentro da tubulação Tá ok Normal Daí veio ali de repente O cara nada a ver Entrando dentro da tubulação O invisível O invisível Como assim? É hack também? Olá Mas é um hack do bem É Ele tá segurando Tá segurando Ele é invisível e tá segurando Eu não ia fazer nada É um hacker do bem É um hacker que está ajudando os amigos a não ser eliminado O cara ficou pistola Nossa, mas o invisível ele sai até da tubulação Caraca, esse é um hacker do bem, né galera Ele entendeu nada A bala não pegou Mas será que o invisível também é impostor? Vamos descobrir É, não era Não era Não era impostor O cara vai tirar E outro Ele entrou na frente Sem querer Odeio quando isso acontece O que? Fazendo de boa os meteoros Os meteoros Demoradinho pra fazer, né? Sim É a testa mais demorada que tem pra fazer Eu acho Uma das mais demoradas Não, pra mim a download É a mais demorada A download também Me dá um susto Ave O que o cara tá fazendo? Ah, ele tá fingindo que tá fazendo testa Que eu acho o branco, hein Os fios eu acho o mais legal de todos E o mais fácil É um dos mais fáceis Tá esperando o momento certo Para eliminar o verde Eu não gosto de ficar na elétrica Se eu não tenha duas pessoas Pelo menos ali Eu não fico Eita Mataram Como assim? Ai Ai Não era ele, cara Olhou pra baixo Voltou pro olho branco O branco só queria ser amigo dele Só queria andar junto Só queria andar junto Só queria mostrar Que não era um impostor Papai Noel impostor? Como assim? Papai Noel impostor Eita Vai dar presente falso O que esse Papai Noel está aprontando? Presente Meu Deus Vou comer minhas unhas O que é isso? Mostra logo Abra Ah Ai Presente assassino Nossa Presente colheu Caraca Esse Papai Noel do mal Não quero ganhar presente dele não Uma bomba Conseguiu escapar? Ah Papai Noel do mal Feliz Natal Fuja louco Esse Papai Noel Não pode Não precisa dar presente pra nós não Não, não Pode ficar lá no Polo Norte de Boa Fica lá Mas eu acho que demora no Polo Sul É o Papai Noel reverso É o Papai Noel do mal Galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Que é Que É o que mesmo O que mesmo não Tem outros vídeos aqui E também tem os outros vídeos Clique nos outros vídeos aqui Pra assistir e continuar fazendo maratona Vai também vloga Se inscreve no canal E faça parte da família mais divertida do Youtube É nóis Já tá aqui os vídeos Só você clicar Não esquece também Deixar o like Ativar o sininho Todas as notificações Que é muito E a gente precisa não perder nenhum vídeo Tá bom? Segue o Twitter Segue o Instagram Fica com Deus E vá Leu